Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo da Geraldo, da nossa natureza, né? Eu não sei se vocês observaram, muitas aves vieram para centro urbano, conseguindo se adaptar a viver dentro de São Paulo. Infelizmente, as nossas autoridades ficam plantando árvores sem frutas, plantam as árvores sem nexo nenhum, não tem alimentação. Então, algumas aves não conseguem se adaptar aqui dentro. Uma sim, uma sabiá, um como tico-tico, que come inseto, come fruta. Alguns locais tem pessoas que eu tenho que bater palma, que tem no fundo do quintal ainda, alguns terrenos, pede pitanga, de amora, outros tem pede abacate, que a sabiá adora abacate, tá? Sabiá adora abacate, pessoal. E pede, vamos dizer assim, de goiaba, então acaba achando. E fora os insetos, que aqui dentro tem bastante, tá? Então, algumas aves, devido ao habitat que se destruí, estão vivendo para... A sabiá laranjeira é um exemplo. Dentro de São Paulo virou uma praga, graças a Deus. Ótimo, cria em qualquer lugar, o centrão nosso está lotado, certo? Você pode ver, está aí, autoridades, que ninguém está capturando elas. Porque ninguém mais quer capturar aves silvestres. Quem captura aves silvestres é somente uns meia dúzia de xarope, tá? Vou falar até real para vocês que fica capturando. Então, está lotado. Tico-tico, o momento do tico-tico é o chupim, tá? Que ele acaba com o tico-tico, come os ovos e põe os ovos ali. Então, o tico-tico não é a captura que fez isso. Ninguém captura. Temos vários criadores de tico-tico aqui. Temos muito, hein? Temos até um... Vamos dizer assim, um grupo de criadores de tico-tico. Que incentiva a criação. Então, ninguém mais tira. Temos um problema grave que as autoridades não estão tomando conta. O rato de solta acabou com o pardal em São Paulo. Ninguém abriu os olhos para isso. Pode observar que não vem mais só o pardal. Quase não tem regiões que não tem mais o pardal. O rato que eles criam, infelizmente, é uma abdome urbana. Ela costumou criar nas colmeiras. Carruíra. Vocês não notaram que está tendo porra carruíra? Vocês não notaram também, não? A carruíra cria dentro do bloco de tijolo. E é onde o rato pega ela à noite. Tanto a fêmea criando como os filhotes. E o pardal, a mesma coisa. Não acontece com a sabiá cria na árvore mais alta. O rato vai com menos intensidade. Porque tem a coruja. Poucas, mas tem dentro de São Paulo. Que consegue combater esse bicho. Esse bicho gosta de ficar dentro de casa. Então, a carruíra cria no bloco do tijolo. Tem um bloco buraquinho, ela está criando. Eu tenho observado que esse ano aqui, eu vi muito poucas carruíras. Ninguém está observando isso. Então, essa liga aqui, estão levantando algumas coisas. Então, as nossas aves estão perdendo nossos animais, perdendo o habitat. O ser humano, vamos ver agora com essa epidemia, como eu falei em volta do vídeo, se unir, abrir mais os olhos. Abrir mais os olhos para a natureza. Abrir mais os olhos para as coisas significativas da vida. Nós não somos nada sem a natureza. Faz parte do ecossistema. Nós somos parte dela. Só que nós estamos se tornando uma espécie imperialista. Uns com a ganância, o porcaria de dinheiro, não quer saber perder, dane-se os bichinhos. Entendeu?